Inventaram uma tal de ponte para o futuro, mas a ponte era só um buraco, não tinha ponte. E passados seis anos do golpe da Dilma, como é que está o Brasil? Quando é que está o quilo do arroz? Quando é que está o quilo de feijão? Quando é que está o quilo de carne? Quando é que está o litro de gasolina? Quando é que está o litro de óleo de disco? Quando é que está o preço do hospedagem por esse país afora? Como é que está o preço das coisas que nós consumimos todo dia? Estão tentando acabar com o ProUni, que foi o maior programa de bolsa de estudo já feito na história desse país para as pessoas pobres. Estão acabando com o Fies. Que país é esse?